A CIDADE NO BRASIL 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 Contra a tua vida Porque maior Poderão-se a Deus Para o salão de terra Assim como Deus guardou Sagrado Mesaque A pente negra o vento Da forneira a mente O porto homem Seu ente o filho dos homens E foi Sagrado Mesaque A pente negra A Bíblia diz No capítulo 4 Daniel se apresenta Teve um sonho Nabucodonosor Acerca do seu renado Que todo estava debaixo Do seu domínio A Bíblia diz Que Nabucodonosor Deixou a soberba Entrar no seu coração Por uma certa feita Nabucodonosor No seu palácio diz Vamos escrever para a glória Para a glória Daniel falou Rei da antiga justiça Não ouvimos pobre Deus vai muito Oração de Nabucodonosor Coloca Nabucodonosor Para o negabinho Por sete tempos Sete dias Sete anos A Bíblia diz que Para Nabucodonosor Ele se arrependeu Deus construiu o renado Sobre tuas mãos Daniel foi Reinado Adeu o reinado Belsasar Seu filho A Bíblia diz que Belsasar No capítulo 5 Ele dava queijo Ao suarão Convida as concubinas Pega os um tecido Da casa de Deus Deus Vai virada Escreve na mão Uma mão na parede Meni, meni Tem que passar Então Belsasar Ficou Mutupada Trembla nas pernas A sua mãe diz Ao homem chamado Daniel Cujo espírito É salença Cheio de sabedoria Nos tempos Nos tempos Do seu pai Interpretou O sonho Do seu pai Para Deus Chamar Daniel Daniel fez Com quem O rei Lembrasse Do que Feito Seu pai Só que Nabucodonosor Seu pai Não deu crédito A palavra De Deus Belsasar Também Deixou Entrando Ouvido E também Saiu O outro A bíblia Diz Que no mesmo Ano Belsasar Morre O rei Passa Com o rei Dario O rei Dario Passa Também Constito Daniel Para Governar 120 Após Província Os médios Peçam Com inveja Levando Decreto Dizendo Que o homem Não podia Fazer Petição O rei A não ser Rei Dario Ao do Deus A bíblia Diz Que pegaram Daniel Orando No quarto Com a janela Aperta E deu Jerusalém Porque Onde veio Durar 70 Anos Jeremias Tinha Profetizado Deus Permite O povo Ser Levado Cativo Daniel Se encontrava Sem reserva Na oração Sem reserva No jejum Sem reserva Na humilhação A bíblia Vai dizer Que leva Daniel Até Dario Pariu Se desce No conde Não pede Música E jejua Ao amanhecer Dario Vai ver Como Daniel Se encontrava Daniel Se encontrava Guardado Por Deus Porque Foi o homem Que se entregou Sem reserva A vontade A vontade De Deus Quando Deus Encontra Irmão Liberdade Dentro de nós Para Maldar Nosso caráter Para Nos dar Estrutura Para Nos Para 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 O grande Desafio Que Adivinem Sobre Nós Deus Faz Com Que A Diferença Impossível Acontece Na nossa Vida Quando Nós Se entrega Para A A A A A A A A Para salvar a sua casa E a sua família Daniel foi honrado do pau Noé, irmão Foi divinamente avisado por Deus Que daria cabo Todo ser vivente sobre a terra Noé construiu a arca E a pregoada justiça na terra Noé se pegou sem reserva A sua família passou A ser submissa A Noé porque Deus Era na vida de Noé A Briga vai dizendo Que Noé construiu a arca E o povo teve a oportunidade De deixar a prática Do pecado converter Dos seus maus caminhos Mas o povo não quis Noé entrou na arca Que a sua família Noé entrou na arca Com os animais de 2277 Animal limpo A vontade de Deus Começou a entrar Em ação da vida A ponte de Noé A ponte de Noé Noé não deu o mundo Que o povo foi consumido O povo foi consumido pelo de novo Veja bem, irmão O profeta Elias Se entregou Sem reserva 1ª reis 18, 2 Foi debatado Acabe casado com Jezabel Reino de Israel Reino de Israel Pense para O homem só desafiado 400 homens Conhecia Ao Deus a quem servia Porque tinha intimidade Não só de boca Mas na santitude Na palavra de Deus Tinha conhecimento Do Deus a quem serve Tem pessoa que não conhece O poder desse Deus Que na terra limite O poder desse Deus Que faz o que ninguém pode fazer Mas por que o pregador Que diz isso A Bíblia vai responder Mateus 22, 19, 29 É raiz Quando conhecer a Escritura Não o poder de Deus João 5, 39 Examinai A sua Escritura Cuidai-te nela A vida eterna Salve o que testifica Disse o Jesus Escrevo está Ao teu meu respeito O profeta Elias Tinha a palavra O profeta Elias Conhecia A palavra de Deus De tal maneira Ele disse Segura a minha palavra Não choverá E a Bíblia diz Ao nosso respeito Em João 5, 5, 5, 7 Se vós tiver A minha palavra de bem vós Perdirei tudo o que quiser Será Feito A pessoa perde Não recebe Perde mal Toda a perdição Tem que ser fundamentada Dentro da palavra de Deus Porque é o pregador Deus trabalha dentro da palavra E fora da palavra Quem trabalha o capeta Não é Deus Fora da palavra Quem trabalha o capeta Não é Deus Deus trabalha dentro da palavra É com base O fundamento Dentro da palavra Não foi Meu irmão O próprio Senhor Jesus Ele mesmo que diz É o João 10, 17 Eu conheço a minha sovelha A minha sovelha A minha voz Doar a vida eterna Não há de perecer Ninguém repaga Das suas mãos Não foi Jesus Que diz Em Apocalipse 22 Versículo 8 Testifico Todos que ouvem As palavras Essas profecia Se alguém acrescentar A louvência Não é Deus Tirando a porta Da vida E as palavras Estão escritas Estão sobre ela Não foi Jesus Que diz Em Apocalipse 26 E de por todo o mundo Precou o Evangelho A toda criatura Quem crê Foi nós De salto Será salvo Quem não tem Estará condenado Os sinais Seriam que crer Em ter almas Puxarão da mão Falou na língua Pela essa pente Pela é uma coisa Mertífera Não casará nem a rua E por almas Sobre o inferno Vos curarão Não foi Jesus Que diz Em Apocalipse 18 Versículo 19 E de por todo o mundo Prega meu nome E de por todo o mundo Ensinar todas as coisas Que eu vos tenho dito Ensinar a batizar Batizar meu nome E meu do Pai Filho Espírito Santo Ensinar a guardar Todas as coisas Que eu vos tenho ordenado Eis que tem o resto É todas as tantos dias Não foi Deus Que diz Isaías 43 Do versículo 13 Vão passar pelas águas Passaram comigo Vão passar pelo mar No sumir no geral Vão passar pelo fogo Só me rodeia sobre ti Não foi Deus Que disse Isaías 119 Se quiser ouvir Homem da mulher da terra É com o seu fome Pente Será deferado A espada A boca do Senhor Que diz Não tem espaço O capeta Dentro da palavra de Deus Não tem o ego Do homem Dentro da palavra de Deus Se a vontade de Deus É prioridade na sua vida Deus é fiel para cumprir Ao seu tempo determinado Aquilo que você está plantando É a lei da semeadura Irmão Presta sua atenção Todos os homens da Bíblia Que Deus escolheu Foi levantado E também chamado Foram homens que se entregaram Sem reserva Sem ficar em dois pensamentos Dividindo entre a carne O espírito O sistema da terra Com os seus olhos físicos Vocês estão contemplando Acerca da ação do diabo Está pegando o pesado Investindo no homossexualismo Homem cortando bens Tentando sinicórnio Querendo ser mulher Deus construiu na terra Só duas constituições Família A igreja O que passar disso Procedência Malia Não vem de Deus Deus não criou homem Para deitar com homem Não é mulher deitar com mulher Deus criou família Deus zela pela família O diabo não está brincando De ser o que ele é Tem pessoas que vivem Brincando Na presença de Deus Não tomam a posição Mediante A sua salvação Mediante Do arrebatamento A qualquer momento Está para ouvir Sobre os que estão Buscando Desligar Da terra Quando eu disse Desligar da terra Não é você deixar Os seus afazeres Cotidiano É você se entregar Mais ao reino De Deus Tirar um tempo mais Para a leitura Da palavra Tirar um tempo mais Para jejuar Tirar um tempo mais Para orar Tem pessoas que só Oram dentro de igreja Pede casa Não quer saber De oração Tem pessoas Que só Oram Quando alguém Chama para orar Escute por favor Levítico 6.13 O fogo Aderá continuamente Sobre o altar Não pode Se apagar A responsabilidade É sua De colocar lenha Mais do que vencer lenha A adoração É uma lenha Mais do que vencer lenha Jeju Também é lenha Oração Também é lenha A palavra é fogo Que ela vem Sobre o nosso coração O Espírito Acende O fogo Que se encontra Dentro do nosso coração Já escutei Pessoas Que tem 30 anos Após o ministério Dizendo Quando eu também Era jovem Eu tinha também O fogo Mostrando Entra O fogo Obrigado.